Ainda em relação à Venezuela, o Brasil logo no início do governo Bolsonaro reconheceu o governo do Han Guaidó, autoproclamado governo do Han Guaidó, que nunca se efetivou. Nesse aspecto, o Grupo de Lima e a atuação do Brasil se mostraram também equivocados a seu ver ou foi uma circunstância da própria política venezuelana que levou a que isso não fosse concretizado? Olha, reconhecer um governo sempre pressupõe que o governo que eu estou reconhecendo seja um governo efetivo, que tenha o controle do território ou tenha pelo menos um controle e uma presença significativa no país. Então, acho que foi temerário o reconhecimento do Guaidó nesse contexto. Eu não nego que pudesse haver relevância em dar apoio político, em dar apoio diplomático a ele. Mas acho que isso tudo deveria ter um certo limite. O que eu acho é que, tendo tomado as posições que o Brasil tomou, ele se colocou fora da condição de exercer alguma função construtiva no equacionamento da situação da Venezuela. A situação da Venezuela é muito ruim. Evidentemente, o governo Maduro é um governo autoritário. Evidentemente, as divisões lá dentro são muito preocupantes. Evidentemente, a vida da sociedade na Venezuela é uma vida muito difícil. Você não teria o afluxo de refugiados venezuelanos no Brasil e na Colômbia se não fossem as condições de vida na Venezuela. Então, eu não considero que a situação da Venezuela seja uma situação que não mereça cuidado, atenção e um esforço de encaminhamento. O que eu acho é que os caminhos escolhidos não foram caminhos que levaram a uma boa, a um potencial de encaminhamento com a ação do Brasil.